No Vale do Aço, um timotense de 48 anos acabou morrendo na MG 759, estrada de acesso ao distrito de Reves do Belém e a cidade de Pingo d'Água. Sobre esse assunto, Miguel Brás está de volta novamente ao vivo. Miguel? Exatamente, Saulo. A vítima deste acidente é Cleinaldo da Costa Vargas. De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas contaram que ele teria invadido a contramão e bateu contra um caminhão. Ainda segundo informações, o motorista do caminhão de 45 anos contou que saiu da cidade de Pingo d'Água e seguia para Ipatinga, no Vale do Aço. Mas quando chegou em uma curva, deparou com o motociclista na contramão. O motorista até tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. Aí, infelizmente, Cleinaldo morreu na hora. A perícia da Polícia Civil esteve no local, fez todos os procedimentos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. A informação é de que Cleinaldo morava no bairro Bela Vista, em Timóteo. A gente vê aí que, por causa do impacto da violência, a motocicleta ficou totalmente destruída, alguns pedaços espalhados pela rodovia. E só frisar que ontem este foi o segundo acidente aqui na nossa região. E o primeiro a gente acabou de ver na reportagem do colega Roberto Tomás. Eu volto com você, Saulo. Obrigado. Obrigado.